Transcrição e Legendas Pedro Negri Sr. Presidente, por favor, pode falar com a nossa... Bem-vindo, Sr. Presidente. Tá bom. Esse vai ser seu estilo, seu mandato? Olhe para cá os dois, por favor! Ué, eu quero ser eu mesmo, sou do gueto, tô de boa. Entendi, é, eu entendi tudo. Tá quebrado.